E nós vamos falar hoje do livro Antologia Mediúnica do Natal, se eu não me engano, é o capítulo 11, Jesus. Então, eu vou compartilhar a tela do capítulo, porque aí eu vou fazendo a explanação dele, tá bem? E nós estamos a um passo do Natal, que para nós todos é uma data significativa. E temos hoje essa mensagem, que foi ditada a Chico por André Luiz. Então, vemos, o que diz André sobre Jesus? Divino Senhor, fez-se humilde servo da humanidade. Pastor Supremo, nasceu na manjedoura singela. Que condições mais singelas, mais simples e rudimentares que chegou Jesus ao mundo. Um espírito daquela grandiosidade, mas de que forma tão singela, chegou. Ungido da providência, preferiu chegar ao planeta, ao espesso manto da noite, para que o mundo não lhe visse a corte celestial. Orientador nas esferas resplandecentes, rejubilou-se na casinha rústica de Nazaré. Construtor do obre terrestre, manejou anônimos de uma carpintaria desconhecida. Prometido dos profetas, escolheu a simplicidade para instituir o reino de Deus. Enviado às nações, preferiu conversar com os doutores na condição de criança. Luzeiro das almas, consagrou longos anos a preparação e a meditação, a fim de ensinar às criaturas o caminho da redenção. Tudo que a gente... Eu vou parar um pouquinho, porque ela é bastante extensa. Se a gente lê muito, a gente às vezes meio que se perde um pouco. Tudo que a gente vê, ouve sobre Jesus, eu não sei se por acaso vocês viram um filme, se eu não me engano, foi com o Mel Gibson, que falava da vida de Jesus até a sua crucificação. A gente fica tomado de extrema emoção. E Jesus foi uma criatura simples aqui na Terra, mas tão simples, porque a grandiosidade dele estava no seu espírito, não nas vestes, não no lugar onde ele chegou, não dos ambientes onde estava. Ele nunca, nunca em momento algum que se tem conhecimento, ele dizia nada sobre ele mesmo que pudesse engrandecê-lo. A sua conduta de vida, a sua forma de chegar às criaturas é que o engrandeciam. Por quê? Porque todos se sentiam, a presença dele, revigorados, exaltados, mesmo na sua mais ínfima insignificância. Porque assim nós somos para Deus. Nós todos somos extremamente importantes. Então, não precisamos nós, se nós seguirmos exatamente os exemplos de Jesus, nós não precisamos de tão grandiosas coisas. Porque às vezes, para conquistá-las, nós perdemos muitas outras. Perdemos a oportunidade de convivência. Aqui mesmo falando, há um ano, mais de um ano, acho que há dois anos, a gente vem fazendo esse evangelho. eu digo a gente porque eu tenho participado com vocês, não todas as semanas, mas eu venho participando com vocês ao longo desse tempo. Nós estamos aqui juntos. Nós estamos sempre tentando, é com uma mensagem, uma palavra, é um vídeo, enfim, alguma coisa. Nós estamos sempre tentando viver Jesus, entender Jesus, colocar Jesus dentro da nossa vida. buscando o quê? O aprimoramento espiritual nosso, para que a gente possa evoluir um pouco mais, para que a gente possa contribuir com os que estão à nossa volta. E, seguindo ele, ele sempre foi muito simples, grandioso na sua essência, mais simples na sua forma de conduzir, na sua forma de falar, de demonstrar os sentimentos, os valores. Eu li recentemente uma página, de alguma coisa, se não lembro bem exatamente o tema, mas o pai dizia assim, ele passou tantos anos trabalhando muito, 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 e nunca tinha tempo, porque ele tinha que estar num lugar e outro, e os filhos foram crescendo, crescendo, e ele praticamente não viu o crescimento dos filhos, proveu tudo, dentro do que era de melhor, mas não viu o crescimento dos filhos. Aí perguntamos nós, é isso que a gente quer para nós? É essa a nossa função aqui? Quando ele diz, escolheu a simplicidade para instituir o reino de Deus, o que é o reino de Deus? O reino de Deus é a paz de espírito dentro de cada um de nós. O reino de Deus nós construímos dentro de nós. Nós podemos construir um reino, ou o contrário, vai depender do que a gente faz com a nossa própria vida, a importância que nós damos às coisas, que realmente precisam. Ele diz, enviado às nações, preferiu conversar com os doutores na condição de criança. Simples. Por que criança? Porque a criança é mais sincera, ela não tem tantos interesses, talvez hoje um pouco mais pelas mídias, uma série de coisas, mas ela ainda é mais sincera do que um adulto. Ela diz mais dos seus sentimentos. Aí quando ele diz, Luzeiro das almas, porque ele é luz, consagrou longos anos a preparação e a meditação, a fim de ensinar às criaturas o caminho da redenção. E por que a gente precisa da redenção? Porque só quem se redime, só quem se vê por inteiro, quem tem o autoconhecimento de si mesmo, pode avaliar a extensão da sua conduta, daquilo que faz, se realmente nós estamos vivendo o que nos é ensinado, ou se não, se a gente está se aproximando, se a gente está se afastando. E esse é um momento importante, a gente pergunta, mas por quê? Isso é importante o ano todo, a nossa vida inteira, mas precisamente diante do Natal, de final de ano, para que a gente faça uma reflexão da nossa vida. qual está sendo a nossa contribuição? A gente sabe que o nosso foco inicialmente é dentro do próprio lar, porque são aquelas criaturas que nós reencarnamos que por uma situação ou outra nós temos alguma coisa para fazer ali. A gente não veio por acaso, nada é por acaso. Sábio, verbo sagrado do princípio, submeteu-se à limitação da palavra humana para iluminar o mundo. Jesus falou por parábolas, que era a maneira naquela época que ele conseguia fazer-se entender um pouco mais para aquelas criaturas, usando, trabalhando muito de sentido figurado, de uma coisa para significar a outra. Sábio dos sábios, Jesus extremamente sábio, valeu-se de pescadores pobres e simples para transmitir aos homens a divina mensagem. Mestre dos mestres, utilizou-te cátedra da natureza entre árvores acolhedoras e barcos rudes, disseminando as primeiras lições do Evangelho Renovador. E assim foi. E será que a gente aproveita isso na sua integridade? Será que de verdade a gente procura agir como Jesus? Porque da forma mais simples pode-se chegar ao mais complexo. Nós precisamos chegar ao sentimento das pessoas. Porque só se muda quando realmente se sente essa necessidade, quando a gente se conscientiza de que realmente ela é necessária. E, para isso, a gente tem que se abrir. Eu li um livro do Rossano Klinstein, se a pronúncia não está errada, o auto-perdão. É muito importante o auto-perdão. Porque a gente se cobra sempre. Quem já vive na doutrina espírita, quem procura abraçar, acolher o que ela tem para ensinar, já se cobra bastante. É uma realidade. Mas a gente também tem que saber se auto-perdoar. Porque só pelo auto-perdão nós vamos abrir condições para modificação. Se eu ficar me condenando, me condenando, sempre sendo tão, assim, incisivo comigo mesmo, dificilmente eu vou abrir espaço para a modificação. eu tenho que me perdoar primeiro para que eu possa perdoar as outras criaturas também e, com isso, começar a gerar uma nova vida. Então, ela diz, majestade, ele diz, majestade celeste, conviveu com infelizes e desalentados da sorte. príncipe do bem, não desdenhou as vítimas do mal, mesmo que os nossos irmãos, ou até nós mesmos, que a gente caia, que a gente erre, a gente não deve desdenhar do erro alheio, da infelicidade alheio. Quando a gente vê, principalmente no mundo conturbado que a gente vive hoje, eu escuto muito assim, ah, mas ele provocou, ele fez por onde, ele procurou essa situação correto, correto, mas não cabe a mim julgar, não cabe a mim condenar, cabe a mim orar para que aquela criatura desperte que ela errou, que ela não foi feliz na sua conduta por algum motivo, mas não cabe a mim condenar. Vê lá, ó, príncipe do bem, não desdenhou as vítimas do mal, amparando mulheres desventuradas e sentando-se à mesa de pecadores envelhecidos. Instrutor de entidades angélicas, andou com a multidão de leprosos, estropiados e cegos de todas as matizes. Administrador da terra, ensinou o respeito a César, quando ele disse, qual é a figura que está na, qual é as fins? É César, então, tá, é César, o que é de César, e a Deus, o que é de Deus. O que ele quis dizer, nisso, cumprir com aquilo que é a lei dos homens, mas cumprir o que é de Deus, é de Deus. O que é perspectivo ao nosso mundo corpóreo, é do nosso mundo corpóreo. Por mais que a gente se insurja, que a gente ache, que, ah, eu pago, eu uso um exemplo, eu pago os impostos, mas os impostos são mal utilizados, a corrupção, mas eu faço o certo, eu faço aquilo que a lei dos homens me obriga. Se eles fizeram mal à lei, se eles não utilizam devidamente, eles vão responder junto a Deus, cada um no seu momento, mas eu devo cumprir a minha parte. Administrador ensinou o respeito a César, consagrando a ordem, santificação, a hierarquia. Você vê, o maior administrador, a criatura, mas ele disse que tínhamos que respeitar, até porque aquilo também tinha um outro sentido, de ver o que ele dizia para usar contra ele mesmo, mas independente disso, também mostrou nesse sentido. Bem feitor das criaturas, recebeu a calúnia, o ridículo, a ironia, o desprezo público, a prisão dolorosa e o inquérito descabido. De toda sorte, ele foi caluniado, ele foi ridicularizado, ele foi desprezado publicamente. Tudo aquilo ele viveu. Mas ele ainda disse, Senhor, perdoai-os, eles não sabem o que fazem. E nós continuamos fazendo, porque nós não fazemos exatamente, diretamente a Jesus, mas fazemos indiretamente, quando agimos assim, junto aos nossos irmãos. se nós vemos o irmão em franca atitude, descabida, errada, ou seja, se eu tenho a oportunidade de mostrar a ele o equívoco da sua conduta, muito bem. Se ele recebe ou não aquilo que eu procuro mostrar, já cabe a ele mesmo, mas não cabe a mim julgar. E se ainda assim ele não recebe, eu oro e peço a Deus para que aquela criatura desperte no momento em que for propício, se eu não conseguir demover a pessoa daquela situação. Ou pelo menos passar um pouco do meu conhecimento. Porque às vezes a gente quer, mas a pessoa não quer receber. Isso é uma realidade também. Mas a gente faz sempre a nossa parte. Amigo fiel viu-se sozinho no extremo testemunho. Às vezes a gente não se sente um pouco assim. Hoje, infelizmente, nós vivemos num momento em que a gente vê muita intolerância religiosa. Infelizmente, mais do que víamos alguns anos atrás, no momento atual, a gente nota uma intolerância com o espiritismo, a crescente dos nossos irmãos evangélicos e há muita intolerância. mais a gente deve seguir. Seguindo no testemunho. Deixai a cada um, cada um veja o que é melhor para si. Mas se eu acredito, se eu vivo, mesmo que eu esteja sozinha, eu prossigo no meu testemunho. O que é esse testemunho? Seria exatamente procurar viver de verdade aquilo que ele ensinou. Eu não preciso falar as palavras como aqui. Nós estamos falando, passando, conversando, trocando, né, experiências. Elas passarão. Mas o exemplo de conduta de vida que a gente deixar para os que estão à nossa volta, aquilo fica. dificilmente as pessoas esquecem. Me lembro que em várias situações a gente diz assim, poxa, mas o fulano era aquela pessoa que acordava cedo, dava bom dia todo, sempre muito solícito, muito agradável. Você sempre lembra daquilo. Assim como você sempre lembra do inverso, né, aquela pessoa muito azeda, muito triste, muito, enfim, muito depressiva. você também lembra. Então, as palavras, elas vão embora. Eu sempre digo, é muito fácil falar, mas o nosso exemplo fala mais do que as nossas palavras. Por isso que Jesus vive até hoje, porque independente das suas palavras, foi o seu grande exemplo de vida. Os poucos anos que esteve conosco aqui na Terra, porque 33 anos é muito pouco tempo, gente, muito pouco tempo. Mas o seu exemplo ficou e persiste até hoje, mais de dois mil anos depois. Depois ele diz, juiz incorruptível não reclamou contra os falsos julgamentos de sua obra. Não nos preocupemos se alguém nos acusa, se alguém nos impõe condutas que não temos, valores que de verdade não são nossos, porque a nossa conduta de vida vai falar por nós mesmos. E a verdade virá à tona. Quando Deus achar o momento, as coisas vão aparecer. Muitas vezes nos são imputados, tal como Jesus, calúnias, comentários de coisas que realmente não dizem respeito a nós, mas as criaturas entenderam daquela maneira, são os falsos julgamentos. Eu escuto você, mas você é espírita, como se ser espírita, nós tivéssemos que ser 100% corretos, perfeitos, como se isso fosse possível na nossa condição, que ainda não é, gostaríamos, mas não é ainda. E aí diante disso nos atribuem pensamentos, julgamentos, que não vão de encontro ao que nós somos. Mas, ainda assim, a gente não deve se preocupar, porque o próprio tempo vai mostrar quem nós somos. Advogado do mundo acolheu a cruz injuriosa, ministro divino da palavra, adotou o silêncio ante a ignorância de seus perseguidores. Muitas vezes, aquelas criaturas que nos imputam N situações, não vale nem a pena a gente falar, querer fazer uma defesa, porque aquela criatura sequer vai ouvir. Muitas vezes, o silêncio vai falar mais, o silêncio, mas é aquilo, a fé com obras, porque a fé sem obras é morta de si mesmo. Então, com obras, a gente dá a resposta pela vida que leva, pela vida que temos, pelo que fazemos dela. Dono do poder rogou perdão para os próprios algozes. a gente tem uma certa dificuldade ainda de fazer isso, mas nós devemos fazer, mesmo aquelas criaturas que não expressam bons sentimentos em relação a nós, ah, eu acho fulana assim, eu acho fulana assado, mas a gente deve orar por elas, pedir perdão a Deus pelos seus maus pensamentos, porque eu não posso combater uma energia ruim na mesma intensidade de energia ruim, aquilo não vai dar certo. Se eu quero combater o mal, eu tenho que combater com o bem. É claro, está lá, ah, reconciliai-vos com os vossos inimigos, é claro que com aquelas pessoas que a gente sabe que não gostam da gente por uma razão ou por outra, nós não vamos conseguiram ter o mesmo tipo de amor, né? Obviamente, seria ótimo se a gente conseguisse, mas é difícil, ainda somos humanos, estamos aqui na Terra, mas a gente pode pedir a Deus perdão por eles, pelas injúrias, pelas difamações, pelos pensamentos errôneos que lançam contra nós, que Deus os perdoe se realmente aqueles pensamentos não são verdadeiros, são equivocados, e pedir a Deus que aquela criatura em algum momento seja tocada profundamente para perceber a sua conduta. Isso acontece muito, às vezes existem pessoas que passam o longo da vida naquela rixa, não sabem nem ao certo às vezes por que motivo, pode ser não um motivo atual, pode ser um motivo pregresso, aquela desarmonia, aquela desavença, e aí chegam coisas que fazem a gente mudar, tipo assim, uma doença, uma situação que você passa na vida e que você então desperta, o que eu estou fazendo? Por que que eu persisto nessa situação? Por quê? Eu vou colocar aqui para vocês um exemplo. o meu sobrinho, o filho do meu irmão mais velho, ele, quando adolescente, eu tive que trazer ele para morar com a minha mãe, para a questão da separação do meu irmão, ele era meu afilhinho. E ele, muito revoltado, começou a sair de noite, era madrugada, eu descia, que na época eu morava com a minha mãe, ainda era solteira, eu descia e ia procurar ele de noite, de madrugada, pela rua com os colegas, fumando, já tinha 15, 16 anos, fumando, às vezes bebendo, tudo aquilo era revolta, né? Mas o meu padrasto não conseguia entender isso e ficava indignado de eu ir de madrugada, descer, é perigoso, procurar aqui pelas ruas onde ele estava com os colegas. E eles acabaram tendo uma desavença e ficaram sem se falar. E dentro da casa da minha mãe viveu aquele clima. O dia que meu padrasto desencarnou, ele foi a pessoa que mais chorou, porque ele viu que, infelizmente, ele perdeu a oportunidade de resolver aquilo com ele ainda em vida. E aquilo afetou ele profundamente. Eis que, cinco anos depois, ele, num assalto próximo daqui, o ladrão atira e mata ele fulminante. E ele vai para a erraticidade sem aquilo resolvido e uma série de coisas. Eu não tenho notícias de como isso está para lá hoje. Eu só oro. Eu faço aquilo que posso fazer, porque é só orar. Mas vejamos, quantas coisas a gente pode mudar. Quantas situações a gente pode evitar. Muitas precisam que a gente desça do pedestal. Alguém tem que dar o primeiro passo. E o primeiro passo é sempre melhor que seja daquele que tem mais conhecimento para isso. Porque o outro não tem, então fica mais difícil, né? Mas a gente que tem, a gente, então, deve aproveitar esse conhecimento. Dono de poder, o poder que nós queremos ter é esse, é o poder de amar, é o poder de perdoar, é o poder de ver até que ponto as nossas atitudes não ensejaram o comportamento, não vamos botar aqui ao gozes exatamente, né? Mas das criaturas que porventura possam não nos querer bem. até que ponto? Dentro até da própria família tem isso. Ah, eu não vou escutar isso, ah, eu não vou chamar o fulano porque o fulano é tão assim, tão assado. Mas se cada vez menos a gente chamar, cada vez mais o fulano fica separado, isolado, e menos ele vai despertar. De repente, o que falta para aquele fulano é só acolhimento, é um abraço, é um sorriso, é aquela coisa gostosa que a gente estava aqui no início, você se vendo uma outra, se falando, aquela brincadeira gostosa que, sabe, alivia o dia que você vai para o resto do dia, falei para fulana, brinquei com essa crana, mas é gostoso, é aquele contato gostoso, feliz. E quantas vezes a gente perde essa oportunidade? Isso tudo, eu acho, de extrema valia, principalmente por esse momento que se aproxima, né, de Natal. Natal é confraternização, por mais, eu vou dizer, com todo espiritismo que eu já estou nisso há 40 anos, existem algumas pessoas que não, sei lá, não bate muito, às vezes eu nem sei explicar muito o porquê, mas eu procuro ser com elas o melhor que eu consigo, porque se é assim, é porque eu tenho que aprender aquilo, primeiro, eu tenho que aprender a humildade, eu não sou melhor do que aquele meu irmão, eu penso que sou, né, mas sou, eu não sou mais importante para Deus que qualquer um de vocês, todos somos importantíssimos para ele, somos espíritos únicos, nunca existirá outro espírito igual, podemos até até a plástica, né, de corpo, igual por nascermos gêmeos, enfim, mas, espiritualmente falando, não existe, somos todos individuais, médicos sublinhos, suportou chagas sanguinolentas, às vezes as chagas nem são só os problemas orgânicos de verdade que a gente suporta, mas são chagas nos nossos mais profundos sentimentos, pela ingratidão, por aqueles que nos injuriam, nos caluniam injustamente, nos atribuem comportamentos, pensamentos que de verdade nós não temos e por aí vai. Só que a gente, penso eu, que tudo isso, se a gente deixar isso, criar proporções, isso vai ficar impregnado no nosso super espírito e em algum momento a gente vai ter que resolver isso. Então, vamos procurar vencer isso? Imagino eu que Deus nos veja assim, diante dos nossos erros como crianças, como diz Jesus, eles não sabem o que fazem porque eles não tinham a noção da extensão do que faziam. Assim somos nós, nós não temos de verdade, por mais que a gente tente, por mais que a gente estude, mas a gente ainda não tem real noção da extensão de nós mesmos. Então, vamos procurar evitar essas chagas sanguinolentas, esses ressentimentos, essas tristezas, vamos ver as ofensas, as injúrias, tudo aquilo que nos incomoda, como com criaturas que estão a caminho, mas ainda não conhecem exatamente a extensão do que faz. Não dá proporção maior ao acontecimento do que ela merece. jardineiro de flores eternas, foi coroado de espinhos cruéis, companheiro generoso, recebeu açoites e bofetadas. Quantas vezes a gente se aproxima das pessoas e a gente quer dar o nosso melhor e a gente recebe, não uma bofetada exatamente, mas é como se fosse, né, é aquele comentário, aquela situação e a gente fica assim desconcertado, você tinha tanta boa vontade, você estava ali com e você recebe aquilo. Condutor da vida aceitou o crucifixo entre ladrões, emissário do pai, manteve-se fiel a Deus até o fim. Então, sejamos fiel, sejamos, não precisamos falar que somos, precisamos sentir que somos, porque quando a gente sente de verdade, a gente trilha a nossa conduta dentro daquilo que a gente sente. Nós nem precisamos falar, mas as pessoas observam, poxa, fulano é tão tranquilo, tem tanta situação, tanto problema, mas o fulano é tão tranquilo, não é que o fulano seja exatamente tão tranquilo, mas ele aprendeu a conviver com as adversidades, ele aprendeu e entendeu que essas adversidades é que vão construir, que vão ajudar que o seu reino de Deus seja construído, mas com bases sólidas, dá um passo para frente e, se Deus quiser, não retornar esse passo para trás, conseguir mudar algo em nós e permanecer na mudança, não sucumbir. Condutor, ele aceitou as açoites e bofetadas, companheiro generoso, condutor da vida, aceitou crucifico sempre ladrões, emissário do pai que se manteve fiel a Deus até o fim, mensageiro da luz imortal, escolheu o coração amoroso e renovado de Madalena para espalhar na terra as primeiras alegrias da ressurreição. Olha que interessante, escolheu Madalena, por quê? Porque Madalena de verdade de coração, ela quis mudar, ela quis mudar, ela estava ali com seus maiores sentimentos, mais puros sentimentos e Jesus percebeu isso, então ele diz, ide, paz, não peques mais e é assim que ele faz conosco todo dia, vamos, nós procuremos não pecar mais, mas ainda assim, se a gente peca, se a gente erra, a gente tem que se auto-perdoar, mas não adianta só se auto-perdoar e permanecer no erro, nós temos que auto-perdoar nos dando oportunidade de recomposição da situação, bom, ora, se eu infelizmente provoquei em alguém uma situação de aflição por alguma conduta minha, às vezes você até provoca sem querer, ah, eu esqueci de avisar e a pessoa fica naquela aflição e a pessoa vive aquele momento todo, perdoe-me, eu não percebi, eu na pressa, eu não vi, eu desculpe, eu fiquei desatento, mas eu entendo o seu sofrimento, a sua preocupação e agradeço, me perdoe, isso, é recompor a situação, a pessoa vai entender, no início pode ficar merda, mas depois ela vai entender, vai pensar e vai entender. Nós temos que pensar que não devemos querer que os nossos irmãos passem por mesmas situações que nós, então, se no meu lar eu tenho situações conturbadas, eu devo procurar resolvê-las, eu devo procurar viver o melhor possível, modificar aquele ambiente, as energias que ali são produzidas, para que isso também não se propague, olha o exemplo que eu estou dando, outro dia eram quase meia-noite e eu gosto muito, eu tenho uma varanda em volta da casa, eu moro em casa, e eu gosto de ficar ali trabalhando, eu tenho que fazer muita pesquisa e tal, e eu estou trabalhando e meu marido nessa dia ele nem estava, ele tinha viajado. aí uns vizinhos começaram a brigar, a criança gritando e estavam já na rua, eu normalmente não me meto em vida de vizinho, eu deixo cada um na sua vida, mas diante de ver a criança, que aparentemente acho que tem uns oito, nove anos, sei lá, eu desci, porque eu vi o desespero da criança, aí lá cheguei, eu procurei conversar um pouco, acalmar as partes, até para eles saírem da rua com a menina, a menina estava de uniforme de escola, aquela hora, naturalmente cinco e meia, sei lá, não sei, e tentei de alguma forma, eu não me meto, eu procuro cada um na sua vida, mas naquele dia eu não aguentei ver o sofrimento da criança, e eu desci, aí eu fui um pouco mais assim, primeiro eu comecei tentando não dar uma de Jesus, que não está nem perto, mas eu tentei pelo menos levar um pouco para acalmar a situação, para que eles enrassem, fosse tomar um banho, comer, dormir, a criança estava extremamente nervosa, assistindo aquilo tudo e fica entre o cruz e a espada, pai, mãe, enfim, e ali eu pedi muito aos mentores espirituais que agissem na situação, que trouxessem a mim um pouco de que estavam já bêbados, enfim, então eu pedi muito, 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 aí até que eu consegui que ela quebrou a bicicleta na frente da menina jogando no chão, a menina gritava, gritava, nenhum vizinho apareceu, nenhum, até porque essas coisas são meias comuns por lá, então já ninguém se mete, mas enfim, era conseguir que eles entraram, passam por mim na rua hoje, nem bom dia me dão, mas, eu penso assim, eu oro por eles, porque o que eu não quero na minha casa, no meu lar, eu não quero no lar de ninguém, então eu oro para que eles vivam em paz, para que haja harmonia, para se não há mais condições de estarem juntos por alguma razão, e eles se resolvam pelo bem da menina, acho que lá tenha paz, então, no meu evangelho, eu sempre peço pelos meus vizinhos, para que não falte no lar deles a paz, a harmonia, que eles possam ter o que se faz necessário para o seu sustento, e por aí vai, eu peço, acho que compete a mim, na quantidade, na qualidade de conhecimento que eu já tenho, fazer a minha parte em relação aos outros, por mais que algumas coisas incomodem a gente, mas nós não podemos julgar, cada um está no seu momento, e se aquilo também está acontecendo, tem uma razão de ser, certo? Mordomo dos bens eternos, em precisando de alguém para colaborar com os seus seguidores sinceros, busca Saulo e Tarso, o perseguidor, e transforma-o no amigo incondicional, você vê quem que ele vai buscar, justamente aquele que era seu perseguidor, mas que era extremamente preparado, para poder assumir a tarefa. Então, tudo vai até que ele se transforma, em que ele percebe que está equivocado, e deixa de ser o perseguidor para ser um amigo incondicional, fiel. Então, é assim. Por mais que aquele que nos agride, que nos ofende, enfim, nos causa todo tipo de problema, quem sabe será essa mesma pessoa quem vai nos ajudar a chegar a algum lugar melhor. Quem sabe não será essa pessoa. Então, nós não podemos desprezar. Imagine se Jesus tivesse virado as costas para ele. Imagine a pessoa com aquela condição. coordenador da evolução terrestre, necessitando de trabalhadores para as missões especializadas, procura os ananias da fé, os estevãos do trabalho e os barnabés anônimos da cooperação. Isso é que nós devemos pensar. O que que ele procura? trabalhadores, todos aqueles que estão de boa vontade e que também, claro, os que têm mais condições poderão colaborar e contribuir mais, mas todos são chamados. Missionário infatigável da redenção humana, foi sempre e ainda é o maior servidor dos homens de todos os tempos e civilizações da Terra. Recordando o Mestre divino, convertamos-nos ao seu evangelho de amor para que a sua luz nasça na manjedoura de nossos corações, pobres e humildes e edificados no seu exemplo, abracemos a cruz de nossos preciosos testemunhos, marchando ao encontro do Senhor no iluminado país da ressurreição eterna. Então, como é a redenção humana? A redenção humana, ela virá pelo reconhecimento de nós mesmos, reconhecendo as nossas imperfeições, aquilo que ainda não conseguimos modificar, tentamos, mas ainda não conseguimos. A gente cai, a gente volta, a gente erra, a gente vem, mas nós estamos no caminho, nós precisamos de verdade ter o Evangelho dentro de nós, esse amor incondicional, amor que ama até os que ferem, até os que desagradam, mesmo aquelas criaturas que nos viram a face ou que evitam-nos por alguma razão. Mesmo assim, eu devo devotar bons pensamentos, bons sentimentos para aquela criatura. Eu não devo contribuir para aumentar aquela energia negativa, ao contrário, eu devo vibrar sempre de forma diferenciada, para que um dia a criatura reconheça e ela então desperte e possamos todos viver em harmonia e no bem. Essa conquista, esse trabalho é uma coisa que cada um de nós vai fazendo ao longo do tempo. Cada um de nós vai construindo o seu reino dos céus. Reino dos céus é conquista, trabalho. Cada um faz a sua. Uns vão um pouco mais rápido, outros um pouco mais lentos, mas todos a caminho do bem. É uma necessidade que o nosso espírito tem. Nós precisamos disso e para isso é que estamos aqui, nesta oportunidade, neste momento e nós devemos aproveitar o máximo. Ver que em nenhum momento Jesus se revestiu de grandes vestes, de lugares rebuscados, de posses. Primeiro, porque as posses, elas não são importantes enquanto estamos aqui, essas posses materiais. Porque podemos até desfrutar delas, mas no momento em que retornarmos à parte espiritual, a única posse que nós levamos é nós mesmos, é o que fizemos da nossa vida, como a conduzimos, quais os valores que atribuímos. Vamos, claro, hoje a gente vive num mundo que exige muito de nós, o nosso tempo é ínfimo, é muito pequeno, mas que o nosso pequeno tempo seja um tempo de qualidade, um tempo valiosíssimo, não importa que eu só tenho tanto uma horinha, não importa o que eu tenho poucos minutos diariamente, mas aqueles poucos minutos são intensos, são verdadeiros, porque não adianta a gente construir castelo de areia, eles vão desmoronar em algum momento, a chuva, alguém esbarra e não vai, nós precisamos construir um castelo forte dentro de nós, e esse castelo, cada um vai construir em si, não adianta, eu não vivo a prova do meu irmão, por mais às vezes que pelo grau de amor que a gente tem a pessoa, a gente até trocaria de lugar com ela e não teve ela sofrendo, mas cada um de nós tem as suas próprias provas, cada um de nós tem a sua história e nós não vamos viver a prova do nosso irmão, mas podemos contribuir para que ela seja mais facilmente conduzida, isso a gente pode fazer, pela compreensão, pelo amor, pelo carinho, o afeto que damos, a mensagem que passamos, até mesmo pelas preces que fazemos em relação para que ela tenha forças de superar aquela tragédia, enfim, aquele momento especial que ela vive, isso a gente pode fazer, nós não podemos viver a prova dos outros, mas nós podemos contribuir para ajudá-los de alguma forma, e isso sim, esclarecendo, seja apoio material, seja apoio espiritual, isso nós podemos fazer, por que não? Isso é solidariedade, isso é o lema da doutrina espírita, caridade, caridade, e sejamos nós, essas pessoas, que levemos tudo isso que Jesus demonstrou para nós, desde o momento que chegou lá na manjedoura, até o momento da crucificação, e que permanece até hoje conosco, nos mostrando em todo momento, parece que quando a gente lê as parábolas de Jesus, é como se a gente não tivesse passado tantos anos, parece tudo tão atual, é impressionante, é como se a gente não tivesse dado um passo à frente, eu fico até assim, assustada, de como aquilo serve para o momento atual, com toda tecnologia, com tudo que se avançou, mas continua servindo integralmente, então, é porque a gente ainda não cresceu muito, né, senão era provável que não servisse tanto, acredito eu, é porque a gente deu passinho, mas mesmo assim, nós estamos num passinho, mas que o nosso passinho seja firme, que a gente dê um passinho para frente, mas a gente não retorna mais ele para trás, isso é o nosso objetivo, esse crescimento, e então, aproveitando essa grande oportunidade, não sei, mas acredito talvez seja a última que eu vejo a vocês, ainda esse ano, que a todos vocês, que nesses dois anos praticamente, a gente vem nesse trabalho, vocês principalmente, ordenando, trabalhando, participando, sejam muito abençoados, todos vocês, ao grupo espírita, pela vontade, pela persistência, apesar das dificuldades que a gente sabe que se passam, e sejam muito abençoados, que vocês tenham um Natal de muito Jesus, porque as coisas materiais, elas vão e elas vêm, às vezes o que eu gostava muito numa época, passam uns anos, a gente vai amadurecendo, a gente já nem liga mais, aquilo já não nos diz grande coisa, mas aquele sentimento gostoso, prazeroso, de poder estar ali naquele momento, se possível, com a família, mesmo com aquela família que está cheia de serzinho maravilhoso, mas são os serzinho que a gente precisa, né? Então, vamos amar esses bichinhos muito bem, assim, porque faz parte, né? Vamos amar assim mesmo, tem gente que diz assim, ah, mas por que que você chama assim? Nosso irmão é muito assim, ele está sempre rancoroso, eu digo, é por isso mesmo, vai ver se a criatura muda um pouquinho, fica menos rancorosinha, e assim é, vamos ver os nossos irmãos, imagino eu, com os olhos que vê Jesus sempre como que ainda crianças, que ainda não sabemos muito a extensão de tudo, mas assim, se a gente olhar dessa forma, mesmo os erros mais graves ficam um pouco menores, e a gente, ajuda para que a gente consiga conviver com as criaturas, aceitá-las, procurar levar para eles o que tivermos de melhor, e desejo a vocês todos um excelente Natal, de muita paz, de muita harmonia, se Deus quiser que seja a festividade final de ano, muita paz, que possamos vir no próximo ano todos, com muito Jesus no coração, com muita vontade, com muita perspectiva de evolução espiritual, porque quando a gente está bem espiritualmente, com todos os problemas que a gente passa, é natural, cada um de nós tem os seus, mas a gente sobrevive a eles, a gente conduz de uma melhor forma, a gente entende que aquela situação é benéfica para nós por alguma razão, para nos ajudar, nos orientar, a gente saber, enfim, como agir diante de uma forma mais evangélica, dentro do evangelho de Jesus, com a contribuição que eu posso dar naquilo, e que possamos todos juntos continuar esse trabalho em 2022, 2023, 2024, e para toda a eternidade. Eu desejo muita, muita saúde para vocês, muita paz, muita harmonia, e agradeço muitas oportunidades do convívio, é sempre muito prazeroso, tá? Um grande abraço para vocês, muito obrigada. Obrigada.